Também podem complementar. No Brasil, uma das questões que a gente discute bastante é a questão da igualdade de oportunidades e de tratamento para as mulheres. Para ter igualdade de oportunidades, é preciso também que tenham a responsabilidade pelas tarefas de cuidados da casa, tem que ser compartilhada. Para isso, precisa ter créditos.